Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora, uma coisa que eu fico, acho engraçado, não sei se vocês já repararam isso, provavelmente sim, né, obviamente. Você fala uma coisa, sei lá, você vai mudar de casa em janeiro, vamos supor. E aí, essa coisa acontece, mas ela não acontece em janeiro, ela acontece em, sei lá, dali dois anos, no janeiro dali dois anos, vamos supor. Eu sempre fico na dúvida se é o seguinte, essa pessoa, que geralmente eu, fiz besteira e atrasei o processo. Isso acontece. A leitura foi correta porque ela acertou o mês, mas errou o ano. O que que cazou aconteceu, e é muito ruim porque, sabe o que acontece? Eu sinto que as pessoas, quando elas têm uma leitura de uma coisa boa, você vai, vamos supor, você vai conhecer uma pessoa muito legal, que você vai namorar aí esse ano em abril. E aí a pessoa não conhece ninguém em abril, e ela fala, eu errei, eu fiz cagada, alguma coisa eu fiz. E aí você fica foda, porque você fala, mano, eu não sei o que eu fiz pra não conhecer uma pessoa, né, tipo, só não aconteceu, fui vivendo, sei lá. Ou tô viajando aqui numa grande maionese. Ou você também tem gente que vai ficar muito bitolada aí, qualquer pessoa que ela conhece é essa pessoa, hein. Dentro de abril, né, ela fica forçando uma barra. A pessoa conhecer, essa pessoa conhecer dia 1º de abril é essa. Tenho certeza. Eu faço isso comigo. Eu falo, às vezes, falo, não, vai aparecer uma pessoa, eu já falo, se eu conheço alguém, eu falo, será que é essa? A pessoa fica tentando encaixar, né. O que que você sente, Celélia, que você que é mais futurística? O lance da, eu sempre falo assim, ó, as cartas, lembra daquela coisa, as cartas não mentem jamais? É meio que isso, acontece, tá? Mas o tempo, quem determina é o consulente. Eu falo assim, o acontecimento tá aqui e vai acontecer. Agora o tempo, quem vai determinar é você. Por quê? Porque aí entra as práticas que são, existe uma que é muito comum que acontece também, eu sempre, que nem, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer concurso, eu vou passar, você olha nas cartas, não, não vai passar. Se você chegar pra essa pessoa e falar que ela não vai passar, ela vai tentar? Não, só que ela depende de ser reprovada uma vez no destino, pra passar na segunda. Então ela vai pular a reprovação que colocaria ela diante do trono, né. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente fala. Ah, você vai casar, você vai casar o ano que vem. Daí a pessoa fica com um pote de sorvete sentado na frente da televisão durante um ano, esperando aquela pessoa. E aí ela termina gorda e termina toda cheia de triglicérides e encalhada. Porque ela não sai de casa, não tem uma placa escrita ali, né, que ela tá procurando pessoa. Se apaixonar pelo cara do iFood, né, porque é difícil. É, o cara trazia o sorvete. Nas minhas cartas é isso, assim, apesar de não ser igual da Selena, tipo, no meu é mais, é, eu falo, olha, ah, vai aparecer uma pessoa, a pessoa pergunta, vai aparecer uma pessoa? Aí eu vejo, por exemplo, a pessoa, ela tá uma rainha de espadas, digamos. Aí a pessoa, ela aparece depois quando a menina já tá na rainha de copas. Enquanto vai aparecer? Vai. Mas você vai ter que mudar, aí vai acontecer isso, 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 até você se tornar essa. Quanto tempo vai levar? No meu caso, como eu não coloco data, eu falo, quanto tempo vai levar? Depende da pessoa. Entendeu? Eu não sei quanto você, às vezes, você é uma pessoa que é muito boa de absorver ensinamentos e aplicar. Eu tenho uma amiga minha que ela, se você falar alguma coisa pra ela que faz sentido pra ela, ela falou até, que eu conheci um cara uma vez, que ele era muito bom observador, sabe? Então, ele era uma pessoa que observava muito, então ele sempre, sei lá, ele tava antenado em tudo e aprendia muito ao observar o que que tava acontecendo à volta dele e tal. E aí ela, automaticamente, ela tem um clique na cabeça dela que ela fala, vou começar a observar tudo. E ela permanece com esse ensinamento durante muito tempo. Eu posso falar, gente, eu adoro o seu jeito, meu Deus, meu sonho. Sabe quando eu conseguir? Eu posso fazer hoje um dia ser a observadora do planeta. Depois de amanhã eu já esqueci, já fui outra pessoa. Entendeu? Esse é o meu perfil. Pra ela funciona, pra mim não funciona. Então, eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, assim, dela catar o que ela tá ouvindo, da espera, da ansiedade dela. E até porque os modelos, eles mudam, né? Não tem a evolução da rainha de espadas, ela virou a rainha de copas. Eu também falo isso. Olha, você... A louca, né? Você passou de rainha de copas pra imperatriz. Mas, no momento, você tá não sei o que... A gente vê, tipo, ela foi promovida. Mas por quê? Pelas atitudes que ela tem e pela forma que ela encara. Aí você olha pra consulente e fala assim, ó... E ela, tipo, pra frente. Você vai casar, mas assim, ó... Ele gosta que você lave, passe e cozinhe. Porque a mãe dele é assim. E você vai ter que fazer... Aí ela conhece a pessoa, ela volta. Tô apaixonada. E é a criatura. Mas eu nem sei cozinhar. Bom, você quer ficar com essa pessoa? Você tá disposta a pagar o preço? Se você estiver disposta a pagar o preço, você vai ter que evoluir. Da rainha tal pra rainha tal. Se você não tiver, você vai ter que entender que as coisas... Que nem... Se eu chegar e falar assim, ó... Você vai casar. Eu não tô dizendo pra você que você vai casar e vai morrer com aquela pessoa. Você pode fazer coisas e ela fazer coisas que o tempo de vocês mude todo. E depois de seis meses vocês estão separados. Mas que vai casar, vai. Então é a gente. Então, quer dizer, eu divido, na verdade, hoje a gente tem... A gente tem a leitura do futuro, né? A predição de futuro. Mas eu e a minha sócia, a gente organizou um grupo. Que a gente chama de grupo VIP. Que ele é o grupo que recebe o quê? A atitude positiva. Todo dia ele é bombardeado com as atitudes positivas. Por quê? Porque o que a gente viu aqui vai acontecer lá se você se comportar. Se você não se comportar, você vai jogar tudo fora. Então existe, sim, a predição de futuro. Mas existe a necessidade do tarô que você faz. Que é habilitar a pessoa a ser uma pessoa melhor a cada dia. Não dá. Ela conseguiu o que ela quer. Se você está vindo aqui. E assim, eu gosto que as pessoas assumam a responsabilidade da vida delas. Entendeu? Eu acredito que para de culpar. Sua vida está ruim porque você escolheu algumas coisas. Você fez algumas escolhas erradas. Como todo mundo faz. E não é... Ah, sua vida está uma droga. Ela sempre vai ser uma droga. Porque você não é uma boa pessoa de escolhas. Não, todo mundo é ruim de escolha. Por isso que a gente... Ninguém aqui... Nossa, gente. A gente está perfeito. Lógico que não. E aí eu fico... E aí eu tento deixar a pessoa à vontade primeiro. Para ela ser ela. Olha, você veio até aqui porque você está assim. Essas coisas vão acontecer porque você está nesse estado de espírito. E claro, as coisas estão aqui. Aparecem oportunidades. E elas ficam travadas para você. Por quê? Porque você está preguiçosa. Você está na fase de preguiçosa. Você vai ver a cara da vida, assim, né? Você está preguiçosa. E tem a cara de milhões. Não, não. Só que como todo mundo, graças a Deus, já me conhece do YouTube lá. As pessoas já sabem que eu falo isso mesmo, assim. Entendeu? Eu não fico muito... Eu falo assim, gente. É a vida. Eu não tenho vergonha de falar que às vezes eu estou preguiçosa. Pô, eu preciso... Eu tenho um trabalho que eu preciso fazer que eu estou procrastinando ele até a última bota. Eu sei. Estou errada. E se alguém me falar... Meu, você está procrastinadora. Por isso que as coisas não estão acontecendo. Você não fica ofendida. É, você fala. Eu estou mesmo. É isso. Eu estou. E aí, porque aí você está falando uma coisa que é verdadeira da vida da pessoa. É uma coisa que a pessoa ainda está reparando nela, entendeu? E aí eu falo. Ó, então. Você está preguiçosa. As coisas não vão acontecer. Você está preguiçosa. Quanto tempo vai levar? Olha. Aí eu... Aí eu... Como é o meu é mais terapêutico. Eu falo. Olha. Atividade física. Muda o móvel de lugar na sua casa. Veste uma roupa mais colorida. Qualquer coisa que faça você, pelo menos, se movimentar para que você perceba que... Opa. Eu sempre falo, tipo, o móvel... Quando você está na sua casa, você está vendo que a sua vida está muito parada. Ou que tem uma rotina. Eu falo. Coloca uma almofada colorida no seu negócio. Uma coisa que você nunca coloque. De lugar é milagre. É o que você fala. É porque você fala assim. É uma coisa que você não está habituado. Você vai ter que começar a olhar a sua casa de uma outra forma. Né? Você olha assim. Depende de vocês, assim. Aqui preta. Aí eu jogo o negócio amarelo ali. Nossa, tem aquele negócio amarelo. Tem que me habituar aquilo ali. Aí você, por ter que se habituar ali, você vai começar a agir de uma forma diferente. Às vezes você vai olhar para aquilo e vai ficar muito incomodado. Aí você vai falar. Não, eu não aguento. Eu vou botar. Você fez um movimento diferente do que você estava acostumado. Você se propôs a fazer algo desconfortável e que é fácil para tentar mudar um pouco o ar da tua vida. Se você faz isso. Eu falei até num vídeo diário. Eu falo. Pessoal. Falei num vídeo diário. Meu, vocês estão preguiçosos. Falei alguma coisa assim. Cara, eu estou muito ansiosos. E aí quando a gente quer resolver um problema da nossa vida que é muito grande, a gente tem a tendência que assim. A nossa vida está uma droga. Então tem que mudar tudo. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho que ficar mais bonita. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que, né? Aquelas coisas que a gente coloca. E quando você vê que você tem que mudar a sua vida inteira, você não consegue. Aí eu falo. Meu, você está com deprê. Você está... A sua casa está uma desordem pura. E você fala. Cara, eu não consigo arrumar a minha sala. Todo dia você não quer viver naquilo ali. A gente... Sabe? É isso que eu falo. Entenda. Você não quer viver. A gente sabe que você não quer viver. É difícil de você fazer esse negócio. Aí eu falo. Bom, então arruma uma quina. Arruma um armário. Por um dia. Não precisa consertar a vida inteira. Hoje você tem que acordar inspirado para mudar a sua vida toda. Muda ali. Uma quina. Depois no outro dia que você estiver um pouco mais inspirado, outra quina. Depois outra quina. Aos poucos você vai vendo que, opa, você é capaz. A sua casa está ficando organizada assim. Não é no tempo que você quer. Não é na pressa, na velocidade. Mas ela vai começar a fazer você ficar bem. E aí que é isso que a gente fala, né? Do negócio assim, de você mudar. As coisas vão acontecer. Faça movimentos. Eu vejo, ó. Está travado. Você está preguiçoso. Vai fazer o quê? Como é que vai conseguir isso? Como é que a gente pode mudar a preguiça? Alimentação. Come mais verde. Eu sou toda meio que da... Sabe? Tipo assim. Sei. Aí eu vou falando, faça isso, faça aquilo. Tipo, se quiser e se não quiser, você espera essa fase da preguiça passar. Vai demorar mais para as coisas acontecer. São opções, né? É. Eu deixo todo mundo muito livre. Eu falo, bom, a tua vida. Você veio aqui. Eu não sou a ditadora da série. Eu sou a tua vida. Eu sou a pessoa que está te mostrando a sua vida para você com outra visão. Que não é a tua mente. Eu sou a tua vida. Eu sou a pessoa que está contas. Eu sou a tua vida. Eu sou a tua vida. Eu sou a tua vida. Eu sou a mãe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma